E aí, Alexandre Borges, deixa eu ir contigo agora. Faltam 10 dias, né, para os eleitores irem até as urnas no segundo turno e a gente vê essa sucessão de direitos de resposta para um lado, para o outro, muitos, uma quantidade absurda. Isso é capaz de reparar o dano que já foi causado? Não, não é capaz, não. E é isso que a gente vai ter que refletir como sociedade em algum momento. De novo, uma tecla que eu sempre bato aqui, você não resolve problemas do século XXI com armas do século XX. Para trás, né, quer dizer, você tem hoje o mundo das redes sociais com uma velocidade tão grande, uma capacidade de replicação de mensagem tão grande, que você já tem, inclusive, uma ação coordenada, onde o sujeito joga uma mentira, já esperando que vai ser pego na mentira, depois, eventualmente, vai poder fazer um direito, uma reparação, um pedido de desculpa, mas a mentira já está lançada, já está no zap de todo mundo, já pautou a conversa do bar, já pautou a conversa do cafezinho da firma e foi. Quer dizer, a história já está jogada. Por quê? Porque os teóricos da política dizem que o maior motivador de voto, historicamente, é o medo. As pessoas votam muito com do que elas têm medo, né? E aquilo acaba direcionando um pouco o seu voto. Isso vai até um pouco em linha com o que o Molica já estava falando. Então, a fake news, ela é a mentira, ela é muito focada nisso, em jogar medo nas pessoas, em relação a candidatos adversários, dizendo, olha, você nem precisa gostar do meu candidato. Você nem precisa concordar com tudo que ele fala ou faz. Mas o outro lado é o abismo, o outro lado é o demônio, o outro lado vai matar sua família, o outro lado vai causar danos absolutamente irreparáveis para a sua condição de vida, para o seu país. Então, vota no meu candidato, que é um sujeito ali meio imperfeito, que, ok, não vamos nem discutir ele, que a gente sabe que ele é o melhor que tem para hoje, nem é perfeito, mas o outro lado é o inferno são os outros. Então, a gente tem isso como uma tática política que não foi inventada ontem, mas foi potencializada com as redes sociais. Eu me lembro, nos tempos que eu trabalhava na propaganda, que a gente, às vezes, via muito isso, com essa história de você fazer uma propaganda sabendo que ela ia ser tirada do ar, e você já brincava com isso. Tinha uma campanha, que era o Carlos Moreno, aquele cara da Bombril, que era o garoto propaganda, que ele, uma vez, com o Mombiju, que era um desinfetante, ele fazia essa brincadeira, ele falava, aí, o comercial era tirado do ar, ele voltava com uma capa em cima do produto, e aí ele dizia que não podia mostrar. Esse comercial já estava filmado antes, já sabia que o comercial ia sair do ar, e aquilo já era tudo planejado. Joga, vem a punição, você já tem o outro comercial para colocar no lugar. Então, tudo meio planejado. A política está fazendo isso também. Em algum momento, a gente, como sociedade, vai ter que saber que isso não tem como ser resolvido no judiciário, na canetada, no direito para cá, direito para lá, não dá para você policiar cada postagem. Nós precisamos encontrar outras formas de coibir isso, porque, senão, é uma carga muito grande nas costas do judiciário, vai criar todo tipo de distorção e problema, que é, basicamente, o que a gente tem discutido desde ontem, em relação à censura prévia. Precisamos combater a mentira e a fake news, precisamos. Mas o judiciário não é o caminho, é a última instância, não a primeira e nem a única.